Retomando o exercício da aula passada, então a gente tem vírus, tem medicamentos, a gente guarda esses dados dos vírus e esses dados dos medicamentos. Esse em princípio, considero que não é relação, é como estava na primeira parte. Aí na segunda parte, a gente resolveu considerar que um dado medicamento pode tratar vários vírus e um vírus pode ser tratado por vários medicamentos. Então a gente vai trabalhar nesse exercício agora de duas maneiras. Um deles é usando um editor chamado Dia para fazer o modelo Entidade de Relacionamento. Não sei se vocês conhecem, mas se vocês não conhecerem, pode ser uma boa opção para fazer o modelo Entidade de Relacionamento. Não sei se alguém recomenda algum outro. Aqui no dia você pode escolher o tema que você quer. Eu escolhi ER, aí ele já me dá os baratinhos do ER, certo? Então qual seria a entidade aqui? Uma das entidades, vamos lá. Vírus é uma delas. Você dá um duplo clique e ele abre para você editar, certo? A outra entidade qual é? Medicamento. E aí tem os atributos de vírus e medicamento, que eu não vou botar aqui, mas se expõe lá, né? Puxa as bolinhas. Vou botar um para a gente ver como é que é. Então, por exemplo, o vírus tem nome popular e nome científico. Então você pega essa bolinha aqui de atributo, você coloca nome popular, por exemplo. Esse cara, ele é chave, não é? Eu posso dizer que o nome científico é chave. Aí você clica em key aqui. Yes. E aí você coloca nome científico, por exemplo. Esse cara, ele é chave, não é? Eu posso dizer que o nome científico é chave. Aí você clica em key aqui. Yes. Aí o dia já sublinha o carinha, não é legal? Aí você vai botar esses caras aqui, tá? Coloca a entidade aqui, relacionamento. Aí você vai pegar a linha que liga eles, tá? Eu recomendo, peraí que eu ia botar aqui. Eu recomendo que aqui embaixo, geralmente tem uma flechinha, você tira a flechinha, tá? Para não ficar a flechinha aqui. E aí você sai ligando a galera. Peraí. Ah! Ele é meio chato, porque toda vez você tem que escolher de novo. Eu não sei se tem um duplo clique que guarda ele. Acho que não. Bom. Então eu já fiz o vírus, né? E aí medicamento é a mesma brincadeira. Não preciso fazer de novo, porque vocês já estão crescidos e já sabem como é que é. Como é que eu faço o relacionamento aqui então? Então eu falo aqui que um dado medicamento pode tratar vários vírus e um vírus pode ser tratado por vários medicamentos. E aí? Relacionamento. Não é isso? O que que eu escrevo aqui no relacionamento? Hein? Acorda. Trata. Por exemplo. Geralmente é uma coisa assim. Vírus trata... Ou medicamento trata vírus, por exemplo. Certo? Aí eu posso colocar a cardinalidade aqui. Né? Certo? Deixa eu ver se ele deixa eu colocar... Como é que ele deixa eu colocar a cardinalidade? Será que é aqui? Ah! A cardinalidade da esquerda. Qual é? Bora acordar. Hã? N. Cardinalidade da direita. N. É um relacionamento de N para N. Né? Ele já põe os brinquedinhos de cada lado. Então... A cardinalidade da direita aí tem o mínimo também, né? Hã? A da direita tem o mínimo também. É, você pode colocar o mínimo. Ah, não. Você tá falando... Se você colocar o mínimo aqui... A gente não vai usar mínimo em ER, em sala. Porque se você usar o mínimo, você tem que fazer o contrário. Lembra da história? Certo? Não sei se você lembra da aula passada. Se você usar o mínimo e o máximo, você usa uma restrição. Aí você tem que fazer de um lado. Se você usar só o máximo, você usa uma razão, aí você faz invertido. Pra não causar confusão em sala de aula e nas provas, no ER a gente só vai usar o máximo. Que é invertido. Certo? Sempre. Então eu vou botar a mínima por isso. Tá? Tá. Essa parte eu considero fácil. Foi fácil, né? Se o cidadão... Né? Agora vamos lá. Eu gosto da segunda parte da brincadeira. A segunda parte aqui é legal. Essa é a segunda parte. O banco de dados também precisa armazenar informações sobre o tipo de paciente, se é criança, adulto ou idoso, tá? Se foi infectado por um vírus... Peraí. Armazenar informações sobre o tipo de paciente infectado por vírus e se esse tipo pode ser tratado pelos respectivos medicamentos. Certo? Cada tipo de paciente possui uma dosagem recomendada para combinação paciente-medicamento. Como é que vocês resolveram isso? Vamos lá. Quem é que pode me dizer, no ER, como é que isso está resolvido? Você cria uma entidade paciente. Paciente ou eu chamaria, eu acharia melhor chamar de tipo paciente, tá? Esse tipo não. Vamos lá. Qual seria a diferença entre criar tipo paciente ou criar paciente? Veja aí. Cada pessoa. Muito bem. Gabriel. Gabriel. Paciente seria cada pessoa. João, Zé, Pedro. Que não é o que a gente quer aqui, não é? Certo? Eu só quero guardar idoso, criança, adulto. Só quero guardar os tipos. Porque as informações que vão me interessar aqui é para o tipo de paciente. Não é para cada pessoa. Certo? Você entendeu? Então, essa tabela vai ter três registros, vamos dizer assim. Essa entidade vai ter três registros. Certo? Aí tem gente que diz, ah, mas então eu crio uma entidade. Olha, tome cuidado para na hora que você está fazendo a modelagem conceitual, você não ficar pensando no banco de dados. Eu não dou a mínima para o banco de dados. Ah, mas vai ser eficiente? Eu não quero nem saber se vai ser eficiente. Eu não estou pensando no banco de dados. Eu estou modelando o universo de discurso da pessoa. Certo? Eu estou modelando o que a pessoa está pensando. Eu não estou nem interessado no banco de dados. Faz de conta que o banco de dados não existe. Certo? Porque em alguns casos isso nem vai virar banco de dados. Tá? Então, ah, mas tipo de paciente. Aí já fiquei imaginando uma tabela. Será que eu ponho essa tabela? Não é para pensar em tabela. Certo? É para você ficar pensando na modelagem conceitual. Então na modelagem conceitual eu tenho o tipo de paciente. E aí? Como é que eu ligo com esses três caras aqui? Hã? O que é que vocês fizeram? Tu, como é teu nome? Giovanni. Giovanni. Como foi você que fez? Eu liguei no... No trato ali. Mas... Você fez ternária? É. O que é que vocês acham? Hã? Sim. Sim, né? Sim. Oi, como é teu nome? Ah... Não. Não. Isso. A gente vai para o ML daqui a pouquinho. Mas você tem razão. Qual é teu nome mesmo? Lucas. Eu tenho que reaprender os que foram meus alunos. Lucas. Isso, Lucas. Muito bem. O ML não pode. Mas aqui eu posso e eu faço. Porque veja, eu não pedi para você fazer compatível não. Eu pedi para você fazer em R e em ML. Aí você vai explorar em cada um aquilo que aquele cara consegue fazer. Certo? Se o R consegue fazer, você faz. Certo? Então a gente vem aqui e liga esse cara aqui, ó. Ah! Ó, hein? Três agora, hein? Esse aqui não tem para três, né? Deixa eu ver. Ih, rapaz. Não tem para três. Não tem a cardinalidade para três. Mas para três, como é que ficaria a cardinalidade de medicamento para o paciente? Isso é uma zoeira, hein? Isso vai dar um nó na cabeça de vocês e agora. Agora vai dar um nó na cabeça de vocês. Agora. Vamos lá. Hã? Ó. Vamos considerar o seguinte. A gente tem a dosagem, não tem? Tem a dosagem? Tem a dosagem? Então vamos colocar a dosagem aqui. A dosagem vai ser um atributo, não é isso? Aonde? Hã? É de tipo de paciente? Se você botar em tipo de paciente não vai dar certo. Por que não? Porque senão é como se a dosagem fosse para o tipo. Mas não é. A dosagem é para um certo medicamento aplicado a um certo tipo de paciente para tratar um vírus. Não é isso que o problema fala? Vamos ver. Cada tipo de paciente possui uma dosagem recomendada para combinação paciente e medicamento. Ah, não. Não. Aqui não está claro isso. Está meio ambíguo, né? Tem duas possibilidades aqui. Certo? Vamos pensar duas possibilidades. Esse enunciado ficou meio ambíguo, né? Mas... Não, não ficou ambíguo. Acho que ficou claro. É, ele ficou meio... Ó... É porque aqui deu a entender que a dosagem só é para combinação paciente e medicamento. Não entra o vírus na história, né? Então, se fosse só paciente, tipo de paciente e medicamento, o que eu teria que fazer? Bom, espera aí. Vamos pensar em várias possibilidades aqui. Eu quero deixar a cabeça de vocês meio doida. Tá. É... Bom, se... Se a dosagem fosse para o medicamento tratando um vírus para um paciente, onde é que a dosagem ficaria? Hã? Em trata. Exatamente. Exatamente. Tá. Então, espera aí. Deixa eu fazer uma... Deixa eu ver... Ah! Espera aí. Deixa eu fazer uma... Deixa eu ver se ele copia, hein? Olha aí. Agora é em dia. Quero ver você agora, hein? Ah! Chuba! Esse é o dia. Tá vendo? Por isso vocês têm que usar dia. Ele era ruimzinho no passado. Ah, não. Ele não copiou totalmente. Somente. Somente você está desexagerando demais, né? Tadinho do dia. Ah, mas é só você dar uma ajustada aqui, vá. Os caras fizeram esforço danado para fazer esse esquema open source e tal. Bom. A cardinalidade aqui vai ser o quê? A gente pode botar N, né? Certo? Tudo bem? Tá. Tá. Mas daqui a pouco eu vou fazer um comentário. Certo? Eu não vou fazer isso agora, não. Então, a opção número 1 é se fosse para o trio, né? Então a dosagem ficaria onde? Não é lindo isso? Dá para a gente passar uma semana modelando essas coisas, né? Não é lindo? Eu acho lindo isso. E aí, aqui ó. Tá ligado aqui, ó. Certo? Ok? Mas e se eu dissesse para vocês o seguinte, olha. A dosagem não tem a ver com o vírus. A dosagem é aquele medicamento. Aquele medicamento, quando você aplica para um paciente, tem que ter a dosagem. Não importa qual é o vírus. Aí seria a opção B. Como eu faria isso na opção B? Hã? Enum? Você já está precisando de programação. Não. Esquece programação. Você cria um método entre medicamento e paciente? Eu tenho que criar um novo relacionamento entre medicamento e paciente. Tá? Então eu criei essa situação de propósito, certo? Para mostrar para vocês, é... Para mostrar para vocês o seguinte. Um medicamento e um paciente, uma relação pré-existente, não impede a criação de outras relações. Certo? Você pode criar outras relações se você quiser. Tá? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Aí depois você passa. Bom, então vamos lá. Então na situação B... Bom... Aqui continua sendo N, né? A brincadeira aqui continua sendo N. Cadê? Texto. Aqui continua sendo N. O N. É porque cada combinação vírus, medicamento, certo? Pode tratar vários tipos de pacientes, né? Certo? O mesmo medicamento para o mesmo vírus, certo? Pode ser usado para tratar vários tipos de pacientes diferentes. Então é N. Ah, você quer dizer... Você quer botar três, é isso? É... É... Mas é porque às vezes, sei lá, surge um quarto tipo de paciente, por exemplo. Certo? É... Porque, assim... É como se você dissesse... Ah, eu sei que só tem três tipos de pacientes, então eu vou botar três. Mas isso fica meio... E, geralmente, a gente só bota a máxima casinalidade quando é uma coisa muito importante que você defina o número máximo. Você entendeu? Quando é muito importante. Ah, não pode ser mais do que isso. Certo? Por exemplo, sei lá... É... Pessoa possui armário. Uma pessoa não pode possuir mais do que três armários. Aí você bota três porque você não quer deixar mesmo que o cara tenha três. Aí tudo bem. Mas aqui eu não estou muito me importando com isso. Certo? Você concorda comigo que só tem três tipos de pacientes? Eu só vou conseguir fazer três e eu não preciso escrever aqui? Então, em geral, o número máximo só vai existir, como eu falei, em casos excepcionais em que você precisa realmente restringir. É... Quantas vezes, no máximo, alguém vai fazer alguma coisa. Tá certo? Mas nem os casos, não. Tá? Aí... O que eu quero é que eu possa fazer uma nova relação aqui, não é isso? Como se chamaria essa relação? Dosagem seria um atributo, né? Então, vamos chamar de... Usa. Tipo de paciente usa medicamento. Ficou estranho, né? Ah, usa. Usa, mas não abusa. Aí aqui a gente vai fazer ligar esse com esse. Nossa, ficou estranho, não é assim, né? O dia também pega pesado com a gente. É que se eu botar aqui vai... Ah, fica falando mal. Não sabe usar o software e fala mal. Tá. Aí aqui vai ter uma brincadeira de um atributo, não é isso? Que aqui vem a dosagem. Certo? Tá. Tá. Aqui vem a dosagem. Ah. Miserável. Vai, rapaz. Eu tô te falando pra ir. Bota fé, bicho. Pronto. Dosagem. Certo? E aí essa relação é de quanto pra quanto? Um tipo de paciente pode ser tratado por N medicamentos, não é isso? E um medicamento pode tratar N pacientes. Tá tudo sem graça, tá tudo de N pra N. Tudo bem aí? Tá. Então essas são as duas possíveis... É... As duas possíveis soluções pra esse negócio. Deixa eu ver se eu acho Dropbox aqui. Deixa eu ver... Ensino. Banco de dados. Slides novos e atualizados. Vamos escrever... BD02... Modelagem... Exercício... Resposta... É... Só pra eu não perder isso aqui. Tá. Então essa seria a resposta desse exercício. Tem a terceira parte que eu não vou fazer hoje não. Mas a terceira parte é uma parte importante. Os vírus podem ser classificados em diversas categorias. Vírus de DNA, RNA e retrovírus. Aliás, eu posso fazer hoje. Retrovírus são tratados com coquetéis de medicamentos. Certo? Um coquetel é composto por vários medicamentos. Cada um em uma concentração específica. Os tratados baseados em coquetéis também devem especificar dosais específicas por tipo de paciente. Certo? Tá. Na verdade é assim, ó. É... Eu não vou resolver no... Ou eu resolvo no detalhe. Ah, vamos fazer no detalhe. Ah, eu já sei. Eu tenho a resposta pra ele aqui. Vocês fizeram esse? Acho que vocês não fizeram isso, né? Oi? Nesse caso, eu acabei dando atenção. Você pode utilizar os subcategorias? Pode. Quer dizer, os subcategorias estão chamando herança. É, herança. Isso. Pode. Deve. Vou fazer o seguinte agora, então. Eu não vou resolver esse agora, porque eu quero que vocês trabalhem nele. Vamos... Vamos só pensar aqui o seguinte, ó. Tem uma ferramenta que vocês... Eu vou recomendar que vocês urgem no trabalho de vocês. Que vai ter uma parte do trabalho de vocês e vocês vão fazer modelagem conceitual. Vai ser a próxima parte. Então, nessa parte do trabalho da modelagem conceitual, a gente vai pedir que vocês precisam fazer em um ML. Ó. E... O eclipse... Todo mundo deve conhecer, né? Se não conhecer, trate de conhecer agora. Tem vários... Tem vários vídeos meus na internet falando do eclipse. O que é que dá pra fazer? Bora lá. É o Luna esse? Não. Não quero Luna não. Luna é velho. Pera aí. É que eu não fiz o short cut ainda pro Mars. O eclipse... Agora eu já tenho o eclipse Mars. Eu só uso coisa top de linha. Lançamento. Cancela. Então. Eclipse modeling Mars. É esse aqui. Certo? Vai sair agora um filme pra Marte, não tem? Não gosta de Marte? Pera aí. Não tem um filme que vai sair? Sim. O cara perdido em Marte. Um negócio assim. Tem? Tem? Tem. Vai sair, né? Marte. Hã? Não, Marte. Eu acho. Não lembro. Tem um ator famoso até nele. Eu não lembro o nome. Eu sou ruim pelo nome de ator. O lado nerd de vocês, né? É o que é estudando, né? Vocês estudam muito e não tem tempo pra assistir filme, né? É isso. Bom. Então, o eclipse, ele tem vários sabores, vários tipos, tá? E o que a gente vai usar aqui é o eclipse modeling. Isso se o meu HD, ele entrar na rotina de destravar. Não. Ele não vai entrar. Tá com algum problema, não tá entrando. Ah, que chato. Por que que ele resolveu agora fazer isso? É, não vai. Então, eu vou criar outro diretório qualquer. Porque, pelo jeito, ele não... Ele tá no HD, mas o HD... Sei lá o que que o HD tá aprontando. Eu vou criar num diretório qualquer. Porque o HD não vai destravar agora. Então, eu vou mostrar pra vocês só o seguinte. Quando você usa o eclipse modeling, porque o eclipse, ele tem vários sabores, vários tipos diferentes de eclipse, tá? E um dos tipos de eclipse é o eclipse modeling, tá? Que você baixa lá. Quando você baixa o eclipse, tem vários tipos e tem um que se chama modeling, que você usa pra fazer modelos, tá certo? E aí, quando você baixa o eclipse modeling, você pode vir nessa bolinha aqui, ó. Install modeling components. E você pode instalar componentes adicionais Ah, de novo isso? Não sei lá o que que ele quer. Eu quero isso aqui, ó. Bom, hoje ele... As coisas não tão funcionando. Mas se você entrar nesse negócio e funcionasse, né? Ele te daria a possibilidade de você instalar o Papyrus, certo? Que na minha máquina já tá instalado. O que que é o Papyrus? O Papyrus é um software pra você fazer modelo de... Papyrus UML, tá certo? Que a gente vai usar aqui. Então esse aqui, quando você instala o Papyrus, aparece esse Tucano aqui, ó. Tá vendo? E aí, é... Você pode chegar aqui e dar um new, por exemplo. Você pode ou colocar modelos dentro de projetos existentes, em Java, qualquer coisa. Ou você pode criar um projeto só de modelagem. Você vai pro order aqui. Aí você vem para o Papyrus. Papyrus, tá? Ele é meio ruim de usar sem mouse. Eu devia ter trazido meu mouse. Papyrus. Aí tem o Papyrus Project. Aqui eu vou fazer um projeto inteiro no Papyrus. Tá certo? UML. Eu vou dizer que é um projeto UML. Tá? E aí aqui eu vou dar o nome. Tá certo? Sala. Nome bem criativo, né? E aqui, é... Você vai dizer qual é o tipo de diagrama que você quer. Eu quero diagrama de classe, que é o que a gente vai fazer aqui. Porque lembrando, o UML tem vários diagramas. A gente está interessado no de classe. Certo? Eu vou pedir para ele colocar os tipos primitivos. Tá? Porque eu vou precisar para inteiro os tipos de dados primitivos. Tá certo? E aqui tem o root element, que eu não lembro o que é. Mas... Vamos chamar de qualquer coisa. Por exemplo, o vírus. Já que é um diagrama de vírus. Aí ele vai criar um diagrama, né? Ele vai criar um diagrama aqui. Ele tem um diagrama aqui agora. Certo? E aí agora a gente pode fazer aquilo que a gente fez no vírus. Certo? Ou seja, aqui vai ter uma classe. Tá vendo? Eu clico aqui em classe, trago para cá. Aí coloco. É... Medicamento. Certo? Aí eu posso trazer outra classe. É... Vírus. Certo? Lembrando uma coisa. Aqui ó. É que o Papyrus usa a nova especificação do... Do... O ML. E eu acho que na nova especificação ele começa com quatro compartimentos. Tá? O quarto compartimento eu acho que é subir alguma coisa. Não me interessa. Eu gosto de usar três. Mas ele é meio chato. Eu não sei como botar... Eu sei como mudar para três, mas eu não sei como botar três como default. Eu ainda não descobri. Tá. Aí como é que eu digo que... É... Como é que eu faço agora? Aí eu tenho... É... Eu tenho agora... É... Tipo pessoa. É isso? Se vocês quiserem colocar atributo. Tá? Vocês vêm aqui ó. E vão encontrar property. Tá vendo? Property. Aí você clica aqui. Clica dentro da classe. E aí... A melhor forma de você fazer é... Não tente escrever aqui. Não é uma boa ideia. Você pode tentar. Tipo... Nome... Eu... Eu sugiro que você já coloque sem espaço. Depois eu explico. Porque a gente vai usar ele também para o modelo lógico. Tá? Nome científico, por exemplo. Aí... Você colocou aqui. Você pode até colocar aqui. Tá certo? Vai aparecer nome científico. Mas o tipo não apareceu, né? A minha sugestão é que você venha aqui em Windows. Show View. Tá? E peça para ver properties. Vê se acha aí properties. Tá vendo? Não, né? Só vendo problems, né? Other. É em... É em o quê? Onde é que é? Other? Não, Other não é. Hã? Papiros também. Não. É general. É general. General. Aí tem um aqui que é properties. Cadê? Vê se vocês acham aí. Properties. Aí você pede para botar esse properties aqui embaixo. Tá? Aí quando você clica... Quando você clica na propriedade aqui... Ele te mostra aqui as coisas que você vai editar. Tá vendo? Aí você pode chegar aqui e dar um tipo. Tipo você dá o RedSenses aqui, ó. Aí você vai ver os tipos de dados que tem nos primitivos aqui. Aí você pode botar... Sei lá... String, por exemplo. Né? Então você vem aqui e já começa a colocar String. Aí você já vê que ele é String. Ele pode estar... É String? Não. Então não é esse que eu quero não. Pera aí. Peguei o cara errado. Esse aqui é o... E-Core. Não. Não é o E-Core não. Eu acho que é esse outro aqui. É esse aqui. Desculpa. É o... É... 1mlPrimitiveType. Tá vendo? Aí você bota String. Pronto. Ele é String aqui. Tá? E aí você pode ir botando. Lembrando que aqui você não tem chave primária. Né? Você não tem... Identificador. Porque cada objeto tem um identificador único. Certo? E a mesma coisa você pode fazer pros outros. Mas agora eu quero saber o seguinte. Como é que eu faço... Como é que vocês resolvem essa... Essa coisa aí. Entre os três. Eu não tenho relação tenária, né? Como é que eu resolvo? Hã? Como é que vocês resolveram quando vocês fizeram de vocês? Não resolveram? Fala aí. Quem é que resolveu isso? Jéssica, como é que você resolveu? Hã? Tá tentando lembrar? Quem mais? Vai lá. Lucas. Você pode criar uma relação entre os dois, né? Um indicamento, sei lá, por a pessoa... Muita gente faz isso. Cria três relações, na verdade, né? Mas três relações não substituem uma relação tenária. Certo? Porque não tem como você dizer nas três relações que uma instância envolve os três simultaneamente. Tá? Então não resolve. Tá certo? A solução que a gente dá em um ml é criar... Eu não sei se alguém teve essa ideia. Eu acho que alguém teve. Alguém me falou, mas eu acho que está com vergonha de falar. É criar uma classe no meio. Por exemplo, uma classe trata. Certo? Essa classe, se eu quiser que a dosagem fique na relação... Certo? Essa classe vai ter a propriedade dosagem. Ok? Então a propriedade dosagem vai estar aqui. Dosagem... Aí eu posso dizer que dosagem é inteiro, por exemplo. Certo? Inteiro. Pronto. Aí eu criei essa classe no meio que vai representar a relação entre os três. Certo? Tá? E agora eu vou fazer as ligações. Tá certo? Então vamos lá. Como é que eu faço as ligações aqui? Aqui embaixo tem associações. Tá vendo? E aí tem vários tipos de associação, tá? Aqui inclusive tem agregação, composição, se você quiser. Ele tem... Ah não, não tem. Na verdade ele... Você faz uma associação e depois você diz que é uma agregação, tá? Eu vou mostrar. Droga. Isso aqui foi sem querer, viu gente? Ó, quando você manda deletar alguma coisa, isso é muito importante, tá? Você clica com o botão direito e bota delete. É... Selected element. Não from diagram. Porque na verdade... E depois eu vou explicar isso. Tem uma história da diferença entre o diagrama e o modelo. Associação. Então eu vou fazer uma associação entre medicamento e trata. Certo? Uma associação entre vírus e trata. E uma associação entre pessoa e trata. Certo? Essa setinha aqui diz a direção. Se você quiser estabelecer a direção. Quem é R você não tem. Certo? Aí você pode colocar a direção dizendo, por exemplo, que é um medicamento que vai dizer quem ele trata. Por exemplo. Certo? Se você quiser. Ou é trata que diz. Ou se você quiser, você não estabelece direção. Para você tirar a direção do negócio. Você tem que colocar em algum lugar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu me lembrar como é que tira a direção. Ah, naveguei. É navegável? Deixa eu ver se consigo clicar nos três. Porque eu quero tirar o navegável dos três. Não. Ele só deixa o navegável quando só tem um. Então vamos lá. Se você botar o navegável falso aqui. E falso aqui. Ele tira as setinhas. Tá? Por enquanto eu não estou muito interessado na navegabilidade desse cara. Então eu vou deixar falso aqui. E falso aqui. Eu vou deixar só a relação assim. Falso. E falso. Aqui você pode colocar as cardinalidades se quiser. Tá? Aqui ó. Multiplicidade. Tá vendo? Aí você vai dizer. Se você quer. Zero pra asterisco. Um pra asterisco. Zero pra um. Você vai botar as multiplicidades aqui. Certo? Então aqui. É a forma de um ML de fazer a mesma coisa. Certo? Mesmo o mecanismo. Essa notação é oposta também. Essa é oposta. Essa é oposta. Essa é oposta. É por isso que a gente vai usar essa daqui. Certo? Agora aqui vocês tem que tomar cuidado. Porque como eu tenho uma classe no meio. Tá certo? As relações de cardinalidade vão ser entre os pares. Não é como na relação alternária. Certo? Então por exemplo. Vamos pensar essa aqui ó. Ela inclusive botou os papéis. Se você não quiser que apareça os papéis. Pra não ficar muito poluído. Você tira os papéis daqui. Tá? Aí fica sem papéis. Agora. Como seria a cardinalidade entre medicamento e trata? Cada medicamento pode tratar vários vírus e pessoas. Não é isso? Então pro lado de lá. Do trata. Eu teria N. Concorda? Eu teria 1 a N. Né? E. Mas cada. Cada ocorrência de trata. Cada ocorrência do registro de trata. Vai se referir a um único medicamento. Certo? Então a cardinalidade aqui. Ficou desse jeito. Tá? Ó. É que ele tá meio escondido aqui ó. Tá vendo? Então é assim ó. Um medicamento. Um trata. Vai tratar. Vai ter vários medicamentos envolvidos. Mas cada. Mas cada. É. É. Não. Peraí. Não. É o inverso. É porque. Aqui. Eu nunca sei de que lado que ele vai aparecer aqui. Tá? É o inverso. Tá? É o inverso. Um medicamento. Trata. Tem. Está associado a várias tratas. Certo? Porém. Cada trata. Só tem um medicamento. Só se refere a um medicamento. Cada registro de trata. Só se refere a um medicamento. Por que que ele não sumiu? Por que que ele não sumiu? Hum. É. Ele não atualizou aqui. Ele tá perdidão aqui. Tá bugado. Puts. Ah. Agora veio certo. Pronto. Deixa ele quieto assim. Certo? Oi. É. É. Isso. É. Isso. Sim. É uma estrança de um tratamento. Faz sentido. A existência dela. Se existir. É. Medicamento. Vírus. Tipo de pessoa. Não existe. Faz sentido. Ela só vai existir. Na medida em que ela. É. Em que esses três caras existem. Né. Não. Não. Você tá pensando em implementação. Quando eu disser que a cardinalidade dela é um. Que é obrigatória. Tá certo? Você tá vendo que a cardinalidade é um. Significa que a relação é obrigatória. Tá. Então. Ela não vai existir. Se ela não tiver a relação. Certo? Então. Eu resolvo o problema. Quer dizer. Não tem como criar um trata. Se ela não tiver as três relações. Porque as três vão ser obrigatórias. E aí. Você resolve o problema. Então. As cardinalidades aqui. Na verdade. Você quer fazer certo. Seria assim. Esse também vai ser um AN. Né. Esse lado. Vai ser um AN. Não. Esse pode ser zero AN. Porque pode ser que o vírus não tenha tratamento. Por exemplo. Certo? Eu posso decidir que o vírus não tenha tratamento. E esse aqui. Eu decido. Opa. Espera aí. Esse aqui eu decido. Né. Professor. Esse aqui não é o caso do coquetel ainda não. Hã? Não. Não é o caso do coquetel ainda não. Esse aqui também pode ser zero AN. Único. Mas eu estou falando zero AN do lado. De cá. Do lado de lá. Os três são um. Certo? Estão dizendo que as cardinalidades são obrigatórias. Tá. É que ele não atualizou aqui no desenho. Esse negócio está meio bugado. O um é do lado de cá. Ele não atualizou no desenho. O desenho ficou meio poluído inclusive. É. Esse papiros tem uns negócios. Ele é muito bom. Ele tem umas coisas até que nenhuma outra ferramenta faz. Mas ele tem uns bugs meio chatos. Eu tenho que confessar isso. Agora ele atualizou. Tá vendo? Tá certo? A cardinalidade tá certa. Agora vamos pegar esse aqui e vamos botar também em certo. Trata. E vírus. Vamos tirar isso. Que aí fica mais fácil de vocês verem. Essa é a cardinalidade correta. Tá. Eu não entendi por que que é de zero a ele ali no tráculo. Pra pessoa. Quer dizer que pode tratar nenhuma pessoa também. Não, não. Pra aquele tipo de pessoa não tem um tratamento de um medicamento pra um tipo de vírus. Pode? 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 Significa o seguinte. Sei lá. Idoso. Pode não ter um medicamento tratando um vírus pra idoso. Pode não ter. Tem um vírus, mas não tem um medicamento que trata aquele vírus. Então é zero. Porque aí você vai ter o registro lá. Idoso. É. Mas pra tipo de pessoa ficou meio estranho. Ficou meio estranho. Mas... É. Vai ter pelo menos um. Tudo bem. Mas na verdade não seria que pode ser que não tenha nenhum tratamento pra uma pessoa. Então teria que dar o asterisco do outro lado. É porque é sempre oposto. Certo? Sempre oposto. Mas aí... Você imagina o trata. É porque aqui ficou confuso. Porque trata não é uma classe comum. Trata é uma classe de relação. Assim. Tá relacionado as três. Um registro de trato é uma ocorrência de um tratamento. Certo? Então essa ocorrência de tratamento é um medicamento. Então é sempre do lado oposto. Um medicamento de um vírus que trata uma pessoa. É por isso que no lado oposto, nos três lados opostos, ele tem um. Um, um, um. Então quer dizer que uma combinação medicamento e vírus... Só um minutinho. Só um minutinho 600. Então quer dizer que uma combinação medicamento e vírus pode ser que ela não seja útil para tratar nenhuma pessoa. É isso que está falando de certo falar dele. É. Tá. É. 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 É estranho, mas é. É porque eu não tenho como fazer essa construção para os três simultaneamente. Diga. É. É. Isso mesmo. Muito bem. Você tem razão. Você tem razão. Aí, na verdade, o que acontece é assim. É... Eu poderia tentar fazer coisas... Variações disso para fazer o que você quer, por exemplo. Tá. É... Você entendeu o que ela falou ou não? Como a relação exige os três. Né. Se eu quiser saber quais são os vírus que o medicamento trata. Ele vai ter registro duplicado, na verdade. Né. Certo. Se você quiser se evitar isso, é... Você pode fazer uma outra relação. Porque lembrando como eu fiz no outro. Né. A existência dessa relação não impede a existência de uma outra relação. Se eu quiser. Você entendeu? Não pense em eficiência neste momento. Você só vai pensar em eficiência lá na frente. Aqui não existe eficiência porque não existe banco de dados. Eu tô falando sério. É um dos erros que a gente comete quando tá fazendo modelagem conceitual. Quero nem saber. Pode ser ineficiente. Não tem problema. Aqui eu só tô precisando... Eu quero representar o universo conceitual do usuário. Como isso vai virar depois? É o que a gente vai ver na aula de hoje. Tá. Beleza? O cara... Não sei. O cara sumiu lá. O cara que ele dá o recado sumiu. Alguém avisa ele que ele pode entrar? É porque eu não sei como é que ele imagina que ele vai saber que ele pode entrar. Eu não sei. Não sei.